o opa beleza galera eu vim agora com a com mais essas duas é como esses dois facão é assim que eu tinha comprado recentemente eu comprei um facão colins e um corneta esse esse corneta ele tem uns umas 22 polegadas ele e esse colins tem 18 polegadas esse esse colins eu comprei primeiro ele né o dia que um um primeiro fio nele cara daí mas eu tinha usado ele semana semana passada para mim cortar uns guarda de árvore cara um facão bom cara facão bom usei mas ele com força mesmo bruto mesmo oi didi fala oi fala pai oi vem cá filha vem cá filha fala oi neném fala oi então a neném minha tava aqui então galera vamos ver aí como tá falando então cara é tipo assim que eu pensei que não ia aguentar porque que mas eu cortei umas tora cara grossa de árvore medindo em uns 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 10 cm de diâmetro né a grossura bate mesmo pancada mesmo nela cortou cara e não perdeu o fio cara tão fio muito bom ainda excelente esse esse corneta eu não consegui mais ainda é tipo assim usar mais ele né não não tive tempo ainda de usar ele mas ele ele tá com fio grosso até dia de tipo assim fábrica ainda e aí mas eu tô vendo se agora finalzinho de assim semana agora vou ver se eu uso ele eu vou fazer um teste eu vou passar um fio primeiro nele né passar um fio primeiro depois eu vou eu vou eu vou dar um teste eu um vídeo os cara falando falando que esse corneta é muito bom cara muito bom mesmo a galera faz faca com ele com ele também ó e daí daí os cara faz faca assim com esse corneta e e com aquele corneta 3 listra e aquele ponta jacaré que que eles falam conta jacaré grandão assim daí logo mais eu voltar também com daqui lá mas eu vídeo é só com esses dois só que eu que eu mesmo comprei quase os dois juntos né diferença de de tipo assim uns três dias quase dia aí cada um e esse esse colins aqui eu paguei acho que foi foi 15 reais nele eu acho 15 reais e aí e aí é o colins que fala colins daí mas esse corneta aqui eu paguei nele paguei 25 reais nele o facão muito bom muito bom tipo assim que eu tinha visto uns vídeos dos caras usando ele né usando ele cortando o galho sabe muito bom mesmo daí é um final de semana agora eu vou testar ele certinho mas eu